Deixa eu ver agora aqui, ó. Ô ninja, você não sabe o que aconteceu, mano, uma coisa foda. O meu pai tava assistindo um vídeo. De repente foi automático pra um corte seu no YouTube. A melhor motivação é você mesmo. E ele tá assistindo agora comigo. Gosto muito de você e das suas palavras, insano. Ô, Rafael Fox, que coisa maravilhosa, hein, mano? Isso aí pra mim é muito foda. Muito foda mesmo. Manda um abraço gigantesco pro seu pai de coração. Criou um moleque extraordinário. E o que a gente faz aqui é só isso, mano. Sabe? É trocar as nossas experiências pra gente eliminar todo esse trouxa que mora dentro de nós. Sabe? Essas coisas que nunca nos ensinaram pra transformar a gente em pessoas foda. Você viu? E é isso que eu digo, assim. É dar parada no seu potencial. Você é uma pessoa extraordinária. Puta de um cara legal pra caralho. Sabe? E pra isso nós temos que matar o nosso eu antigo. Todos os baratos que a gente tem de maus hábitos têm que sair fora. E aí muita gente, sabe? A pessoa não quer. Não quer nem funendo. Né? Então, assim. Mas pra quem tá na missão, pra quem fala, porra, mano, eu não tô feliz. Não tá. Tá entendendo? Você não tá feliz porque tá fazendo os baratos tudo errado. A gente é direcionado através do sistema, das regras que tem na sociedade, da maneira que as coisas foram passadas pra nós, pra gente se manter medíocre. Pra gente viver uma vida meia boca e ainda achar que tá certo pra caralho. E a única coisa que interessa é ser feliz. É evoluir. Sabe? É melhorar. E, mano, você falar isso aí que você tá com teu pai aí fazendo essa parada, é muito foda. É, ó, isso aí pra nós. Sabe? Assim, ó. Dois vagabundos aqui trocando ideia. Sabe? Só que apaixonado pela vida, por corrigir as nossas cagadas. Vamos fazer bonito, mano. Nós vamos ter uma vida extraordinária. Extraordinária. Não duvide nem um pouco. Só depende de nós, mano. De nós. O que eu falo pra galera e a gente conversa em toda live e a gente troca ideia aqui. É a parada que a gente sempre falou. E tem que ser relembrada diariamente pra você garantir esse futuro foda. Tudo que a gente fez daqui pra trás. Tudo. Da 1h15 da manhã do dia 19 de setembro de 2021. Já era. Tá feito. Tá cravado. Não dá pra mudar. Tudo que a gente fez. Coisas boas. Filha da putagem. Traição. Sacanagem. Tudo que você fez na tua vida. Você não precisa assumir nada pra ninguém. Você sabe o que você fez. Só você e Deus. Tá cravado. Então você é escravo de todas essas atitudes que você tomou. E esses frutos vão amadurecer. Vão amadurecer. Tanto os bons quanto os ruins. Então agora pega a visão. Só que da 1h15 do dia 19 de setembro pra frente. A gente comanda 100% das nossas atitudes. Daqui pra frente. O que passou já era. Tá cravado. Não interessa. Já tá feito. Nós se fudemos ou nos demos bem. Já era. Mas vamos a partir de agora pra frente. Você comanda 100%. Então o malandro vai lá e vai te xingar na rua. Aí ô filha da puta. Cusão do caralho. Você. Que tem a opção. De você vai enfiar a porrada nele. Você vai xingar ele de volta. Ou você vai só sair fora. Você vê. Você tem o livre arbítrio. Pra mudar as atitudes. É assim que você vai garantindo o barato foda. É a mudança de atitude. Não é esperando o outro fazer pra você. Ele não vai fazer pra você. Pelo contrário. Ele vai te fuder. Quem tem que mudar a atitude é você. Porque tudo que você fez até agora. Você viu onde te levou. Então assim ó. Se você fala. O cara te manda merda. Te xinga e veio pra briga. Você saiu fora. Tranquilo. Sem xingar. Sem nada. Adivinha o que você construiu pro seu futuro. Algo extraordinário. Porque você salvou duas pessoas. Você não foi pro palco cara. Você salvou o cara que já ia fazer uma merda. E se ajudou. Você salvou duas. Dois em um. Só pelo fato de sair fora e não xingar ninguém. Entendeu? Você vai ter uma prova. Você vai chegar lá pra colar no barato. E passar uma prova sem saber bosta nenhuma. Ou você vai estudar pro barato. A escolha é sua. Eu não tô falando pra ninguém o que fazer. Nada disso. Livre arbítrio. Só não chora depois. Porque você que tá escolhendo a sua caminhada. A partir de hoje. Todas as atitudes que você toma. Elas são responsabilidades só sua. Se a mãe te pede um negócio. Você xinga, manda merda, responde grosso. O que que você plantou pra tua vida? Bosta. Merda. Você vai se fuder. E merece se fuder. E foi uma escolha sua. Você pode ouvir e responder gentil. Nós não controlamos as outras pessoas. Eu não controlo o que os outros vão fazer com nós. Mas a partir de hoje eu controlo o que eu faço. Isso aí ninguém me tira. Por isso que é importante você saber onde você anda. Onde você tá. Pra você não tá também toda hora. Se você tá no meio do turbilhão uma hora você vai explodir. Vai a pessoa vai ficar te apertando. Então assim. Começa a procurar coisa saudável. Começa. Aí você garantiu um futuro brilhante e extraordinário. Mas lembre-se de um futuro. E como você garante o futuro? Com cada atitude do presente. Do dia a dia. Do aqui e agora. Do aqui e agora. Então quando você começa a falar negativo de alguém. Ou de alguma coisa. Ou fala. Mas você tá plantando isso pro seu futuro. Por isso que eu falo. Você tem o direito de permanecer calado. Mano. O que eu passo aqui é pra nós termos um futuro foda. Entendeu? Nós. E por isso que eu falo. Através do exemplo. Aqui ó. É assim. Todo dia ó. Vocês me dando essa atenção do lado de lá. Isso é a coisa mais linda do mundo. Isso chama-se caridade. Você tá permitindo eu existir. Você tá me dando ouvidos. Sabe? Você tá apoiando o meu trampo aqui na Twitch. Aqui. Você faz parte disso. Adivinha o que você tá plantando pra você. Coisas maravilhosas. Maravilhosas. Sabe? Na escala do universo. É isso, mano. Então assim ó. Toda atitude conta, mano. Conta. E lembra, mano. Tudo bem. Você errou. Todo mundo vai errar. Todo mundo vai errar na parada. Mas tudo bem. Você já fala. Puta cagada. Bom. Eu não quero mais fazer isso aí. Quero ficar ligeiro. Entendeu? Essa é a pegada. Então assim ó. Leva tempo a transformação. A Twitch não ficou assim da hora pra noite. Mas a gente tá aqui pra fazer um pouco. Todo dia. Capitou? Então assim a gente segura o barato brilhante. Lá na frente, mano. Obrigado, Patrese. Obrigado, HK Johnson. Sem palavras por chegarem aí no sub, mano. Obrigado, bem-vindo à faculdade. Então essa é a pegada. E lembre-se de uma coisa, rapaziada. Que eu tô passando aqui pra vocês. A partir deste momento então. Que você começa a tomar decisões a seu favor. Pra garantir um futuro lindo. E isso aí você vai começar. Você sabe. O seu presente você vai ver. Começa a ficar cada vez mais agradável. Agora você vai começar a colher as bostas. Que você tinha feito. Entendeu? Então é essa a pegada. Por isso que você não pode perder a linha, mano. Porque você fez uma pá de merda lá. E você achou que você tinha escapado. O barato vai vir te pegar. E assim ó. FMZ Júnior. Obrigado por chegar no sub, meu truta. Que Deus te abençoe. E lhe dê em dobro. Então assim ó. O barato agora vem te pegar. Só que olha como a tua mentalidade vai mudar. Quando você pegar um trampo. Que você queria tanto. E não consegue. Aí você é demitido. Ou a sua mulher te larga. Sabe? Ou qualquer coisa que acontece. Bate o carro. Rouba um barato teu. Uma doença que acontece. Com alguém. Com você. Com alguém da sua família. Com um filho. Com alguma coisa. Eu tô pagando uma dívida. Do filho da puta. Que eu fui lá atrás. Só que se você é malandro. Você vai ver que isso na verdade. É a maior bênção. Que acontece na tua vida. Porque é a sua oportunidade. De mudar a parada. Pagar a dívida é bom pra caralho. A coisa que eu mais gosto do mundo. É pagar a dívida. Você. Eu te devo mil reais. Eu carrego esse peso. Eu chego. Toma aqui os mil reais. Essa sensação de pagar a dívida. É maravilhosa. E aí. Você vai entender. Que essa pessoa fala. Caralho mano. Eu tô pagando minhas dívidas. Tô. E se você for malandro. Você fala. Pô. Eu não quero me fuder mais assim. Então você começa a ter cada vez mais atitudes malandro. Então você começa a ver que na verdade. Essas coisas que todo mundo acha que é ruim. Que é uma merda. É a maior bênção na tua vida. Porque é pra você ficar esperto. Você fala. Pô. Eu não quero me fuder assim nunca mais. Então seja um cara foda. Entendeu? É essa a pegada. Eu não quero me fuder. Eu não quero me fuder. Eu não quero me fuder.